Oi meninas, oi meninos, tudo bom? No vídeo de hoje eu vim criar pra vocês um vlog fazendo compra no Extra durante a quarentena e se vocês quiserem conferir, é só continuar assistindo ao vídeo, vamos lá? Pra começar, no supermercado Extra, assim como todos os outros supermercados, o uso obrigatório de máscara, ele ainda está acontecendo. No Extra, pelo menos, quem higieniza os nossos carrinhos somos nós, então tem um spray com álcool gel e um papel pra você passar no pegador do carrinho e álcool gel pra você passar na sua mão com aqueles que você aperta com o pé, que eu acho que todo mundo já deve ter visto em algum lugar. Porém, em outros mercados, alguns atendentes do mercado, eles limpam pra vocês o carrinho. O Extra é um mercado bem grande, com muita variedade, com preços bem acessíveis, inclusive tem ala de roupa feminina e masculina, assim como calçados, pra você dar um presentinho de lembrancinha pra alguém de última hora. Como no começo da quarentena, muita gente fez estoque de comida, ainda no Extra, você só pode pegar certas quantidades dos produtos pra você não ficar estocando. Então, por exemplo, o arroz são 6 unidades e tem gente que realmente pega bastante, como vocês podem ver, essas prateleiras vazias. Tem muita variedade de suco, tem muita variedade de refrigerante, eu acho que você encontra quase tudo no Extra. E o Extra é um mercado bem legal, que traz produtos de outros lugares do mundo também pra vender, então você encontra coisas gringas lá dentro. Sem contar que você também pode encontrar comida vegana, fitness e tudo mais lá dentro. Inclusive, na parte dos sucos, tem muitos chás de pessoas fitness bem legais. Eu gosto bastante do Extra, porque ele sempre tem promoção, principalmente de quarta, que são as famosas quartas Extras. Então, se você quiser fazer uma compra lá e comprar por atacado, nas quartas-feiras são bem legais, porque você consegue umas promoções muito, muito tops. Sem contar que usando o Clube Extra, você ganha mais promoção ainda. Então, tem bastante promoção, as coisas acabam saindo bem em conta e você consegue fazer uma compra mensal sem gastar muito. O Hortifruti e a Peixaria são gigantes e na Peixaria tem muita variedade também, assim como no Açougue, então você pode encontrar de tudo lá. E no Hortifruti é a mesma coisa, é bem grande e a qualidade dos produtos são incríveis. São fresquinhos e muito gostosos. Como vocês podem ver nessa imagem, até na parte de sucrilhos tem muita coisa fitness, sem açúcar. Tem muita coisa pra diabéticos, pra intolerância à lactose, então tem muitas variedades mesmo. Vale bastante a pena. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquem em gostei aqui embaixo. Não esqueçam de se inscrever no canal. Um big, big, big beijão e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho